Quer comprar comens de uma forma fácil e segura e começar bem o FIFA 21? Indico pra vocês a loja e o 7x, eles fazem a entrega rápida e é uma loja de muita confiança. Use o cupom Linker pra obter 5% de desconto, e se você ficou afim, os links estão na descrição. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato diretamente com a loja. Valeu rapaziadinha, Linker na área trazendo mais um videozinho pra vocês, mais um pro nosso canal, o último de hoje, tá? A gente teve o DME aqui, New Commerce Challenge e também o DME OTW do Matuidi, tá rapaziada? Matuidi é um cara legal, é, porém a liga dele é meio zoada, né? Major League Soccer e tudo mais. A gente não vai conseguir um entrosamento muito interessante com esse cara. Mas mesmo assim eu quero mostrar pra vocês o desafio, esses dois desafios, pra que vocês vejam e falem se vale a pena ou não fazer, né? Eu vou dar a minha opinião aqui também pra você que ficar até o finalzinho com a gente. E vou abrir esse pacote também, que é o pacote de boas-vindas. DME do Matuidi aqui então, rapaziada. Vocês vão precisar de um jogador francês, tá sendo utilizado ali dois, manda andar e paiê, já de cara, né? Classificação geral 83, a química 60, 16 mil coins no PS4, 18 no Xbox e 17 no PC. Vamos dar uma olhadinha então, pra você que quiser pode copiar essa mais barata do momento, tá? O Matuidi é um cara legal, tá rapaziada? Eu cheguei a jogar com a cartinha ouro dele, é uma carta interessante. Ele tem especialidade de solid player, ele é 2 de skill e 2 de perna ruim, ele joga na Major League Soccer na Inter Miami, como eu já falei pra vocês. A perna boa dele é esquerda, até 1,80m, ele é alta na defesa e média no ataque. A velocidade dele é até ok, a finalização dele não é boa, tá? Passe curto legal, visão razoável, lançamento bem mais ou menos também. A agilidade pra um volante dessa altura tá até aceitável, o equilíbrio também tá até mais ou menos, a reação até é agradável, o controle de bola e o drible pra um volante tá até mais ou menos também, a frieza tá interessante. Defensivamente ele é um cara legal, ele só peca na cabeçada, que é 68, mas a interceptação dele é boa, a noção de defesa é boa, o carrinho dividido em pé também é interessante, o físico dele também é legal, né? O salto, a estamina, a agressividade também é legal, só a força dele, que é 73. Caso você escolha fazer esse, mano, consiga entrosar ele de alguma forma, se você tiver ali, por exemplo, uma zaga francesa, eu acho que tem que ter bastante jogador francês realmente pra conseguir fazer um entrosamento legal com esse cara, velho. Ele linka com o Higuaín, mas o Higuaín também, na minha opinião, não é um cara tão usável dentro do jogo a essa altura, tá? Talvez em um futuro ele possa até ser, mas nesse momento que a gente tá agora, na minha opinião, não é. Caso você queira fazer ele, velho, e quiser usar uma carta de entrosamento, o âncora deixa ele bem interessante, tá, rapaziada? Realmente ele fica bem diferenciado, 80 de velocidade, 89 de defesa, 86 de físico, se você usar um sombra nele, ele fica melhor ainda, tá? Porque corre interessante, mas pra esse cara ser usável, realmente, ele tem que ganhar pelo menos umas duas cartas em forms, pra ele pagar ali o que é que vocês estão pagando, 16 mil coins, né? Se ele ganhar uma carta em forma, ele vai pra 85 de overall, se eu não me engano. E se ele ganhar mais um, aí ele começa a ficar mais usável, tá, rapaziada? Pelo preço que vocês pagaram aqui. Então, assim, se você quiser fazer ele pra compensar, na minha opinião, ele tem que ter pelo menos duas cartas em forms dentro do jogo, pra pagar o investimento que vocês vão fazer no jogador, tá? Essa é a minha opinião. Eu não animaria a fazer justamente pelo link. Mesmo ele sendo francês, ele não tem um link perfeito que ajuda ele de alguma forma, tá? Como eu falei pra vocês, tem um link com o Higuaín, mas na minha opinião o Higuaín ainda não tá legal. Mas é um jogador interessante. O desafio de boas-vindas aqui, rapaziada, vocês vão precisar de jogadores do mesmo clube no mínimo 2, da mesma liga no máximo 4, prata exatamente 3, tem que ter no mínimo bronze, tá? E a química é 45. Pra quem quiser copiar essa no PS4, 1350. Como vocês sempre sabem, às vezes os bronze e os pratas, eles demoram mais a ter um pouquinho de atualização nos preços. Então ali no Xbox e no PC tá zerado. Pra você que quiser fazer isso aqui, rapaziada, eu recomendaria que você pegasse ali uma liga. Seja lá, por exemplo, vamos supor, a liga lá do Japão, a liga da Coreia. Pegasse os caras pratas aqui e fizesse aqui links perfeitos, tá? Mesma liga e mesma nacionalidade. Que aí vocês vão conseguir fazer isso aqui tranquilamente. Lembra de colocar pelo menos dois caras do mesmo clube. Os dois do mesmo clube aqui é o Darfner e o Wiggers, tá? Agora eu vou abrir pra vocês dar o meu pacote, 75 mais. Se por acaso sair mais, tipo assim, por exemplo, se eu pagar 150, 200 em cada um aqui, a gente vai usar aqui 6 jogadores, sai 1.200, tá? 1.200 eu até riscaria, tá, rapaziada, num 75 mais. Mas se sair, por exemplo, 2.000 coins a mais, eu já não animaria, porque é só um pack de 2.000, um pack de 75 mais, né, cara? É um pack realmente bem bochinha, é pra tá riscando muitas coisas. Eu pagarei no máximo 2k nessa resolução. Vamos lá, então? Vamos lá, então? O meu aqui já tá pronto pra vocês, tá? Tá pronto aqui já, vamos pegar. Não negociável, hein, e é safada mesmo. Antes da gente continuar, vou dar uma atualizadinha básica pra vocês aqui no FUT Champions. A gente tá... É, prata 1 amanhã tem vídeo, tá? Dos jogos que eu fiz aqui. Tô prata 1 ali com 11 vitórias e tá faltando, se eu não me engano, 13 jogos, tá, rapaziada? Tô faltando 13 jogos. Cara, eu não sei se eu vou ter tempo amanhã pra finalizar, tá? Se eu não tiver tempo pra finalizar esses três jogos, eu vou ficar no prata 1 mesmo. Mas eu trago mais vídeos pra vocês atualizando depois aí da Weekend League. Deixa aqui nos comentários como que vocês estão, velho. Cadê meu pacote, mano? Tá, então o pacote 75 mais, eu nem vou fazer muito mistério, que é bem difícil tirar alguma coisa de legal nisso aqui. Vamos ver se vem alguma coisa interessante, a gente vai ver depois disso se saiu alguma coisa ali no... É até linha, eu acho. Brasileiro. Lateral esquerdo. Mentira. Rá! 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 Mitada, filho. Segura. Meu lateral esquerdo chegou. Meu lateral esquerdo chegou. Meu lateral esquerdo chegou, velho. Yei, yei. Vocês são mão mesmo, cara. Vocês são mão mesmo, velho. Eu botei fé em vocês agora, viu? Se eu pudesse vender, era 20k. Não faz essa bagaça, mano. Vale a pena demais fazer, mano. Vale a pena demais fazer. Meu lateral esquerdo chegou, velho. Meu lateral esquerdo chegou, cara. Era o Tio. Agora vai ser o Alex Ted. Vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Ó, rapaziada. O time tava dessa forma aqui, ó. Com o Tio de sombra, né? E vocês tão vendo que vai cair como uma luva aqui, mano. Eu vou colocar aqui no lugar desse 7 âmbitos de entrosamento aqui. Só pra gente colocar aqui pra vocês verem como é que vai ficar. Bom de bonito aqui esse negócio. Agora acaba até o Neymar ali no ataque. Eu já tinha o Ted aqui e negociava também, ó. Olha lá que beleza. Rapaz, ficou bom mesmo. Ficou bonito de ver, velho. Olha lá. Deu 10 de entrosamento. Vai ser o nosso jogador. De âncora, provavelmente, tá? Vamos ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like aqui. Deixe nos comentários também como que tá o Weekend League. Como tá o servidor. E como que... Vocês se limitaram aqui nesse pacote igual eu. Pra mim foi muito bom. Tamo junto. Aquele abraço é nóis. E eu fui. E eu fui.